Oi gente linda, bem-vindos por aqui, eu sou a Elaine Santos e hoje vou ensinar vocês a fazerem lindos brigadeiros, dá uma olhadinha nisso aqui, gostaram? Então fica comigo até o fim do vídeo para não perder absolutamente nada e aproveita se for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um joinha. Olha, vamos parar de conversa e vamos iniciar nossa receita. Eu inicio fazendo uma deliciosa receita de brigadeiro de morango, isso mesmo, conhecido como bicho de pé. Coloco na panela uma caixinha de leite condensado, coloco também 60 gramas de Nesquik, ou seja, 4 colheres de sopa de Nesquik, tá bom? Pessoal, é o seguinte, mexo bem para dissolver o Nesquik no leite condensado e aí eu acrescento uma caixinha de creme de leite. Lembrando que você pode usar aí a marca que você quiser. Coloquei também 20 graminhas de manteiga sem sal, tá bom? Leite condensado e creme de leite, fique à vontade para usar a marca que você quiser. Mexa, 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 liga o fogão e continue mexendo essa delícia. Presta atenção, quer ter um brigadeiro perfeito, mexa sempre o fundo da panela e as laterais, certinho? Agora, reparem que o meu brigadeiro já está fervendo bastante, certinho? A chama do meu fogão está alta e eu quero mostrar para vocês agora o ponto de bolear, tá? Do nosso brigadeiro de morango, nosso delicioso bicho de pé, certinho? Presta atenção, eu passo a colher no fundo da panela separando a massa e a massa demora a voltar a se unir. Esse é o ponto de Moisés, está prontinho o nosso brigadeiro. Eu vou levar para esfriar e iniciar uma nova receita. Pessoal, agora eu vou fazer o nosso brigadeiro de ninho, delicioso brigadeiro de ninho. Na panela eu coloco uma caixinha de leite condensado, que equivale a 395 gramas de leite condensado, 60 gramas de leite em pó, ou seja, 4 colheres de sopa. Misturo bem. O fogão está desligado, somente quando acrescento todos os ingredientes é que eu ligo o fogão, certinho? Já estou acostumada a trabalhar a fazer brigadeiro, fogo com a chama alta. Se você ainda não está seguro, usa aí o fogo baixo a médio, tá? Acrescendo também uma caixinha de creme de leite. E aí, pessoal, é o seguinte. 20 gramas de manteiga, certo? Misturo bem todos os ingredientes e vou ligar o fogão, certinho? Importante mexer sempre o fundo da panela e as laterais para o seu brigadeiro ficar perfeito e não correr o risco de queimar. Panela grossa é muito importante, tá bom? Às vezes o seu brigadeiro queima por causa desses detalhes. A panela não é grossa e você não mexe as laterais e o fundo corretamente. Tá? Então é isso. Mexe, 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 porque o brigadeiro, esse é o único segredo, saber mexer bem, certinho? Ter muita paciência e amor. Aqui ele já está fervendo. E eu quero falar para você o seguinte. São três receitas, porém, para o vídeo não ficar longo, eu fiz apenas duas receitas. A nossa receita é de brigadeiro de chocolate, que é o brigadeiro que eu vou fazer para vocês. Já está prontinha, mas vai lá na descrição do vídeo que ela vai estar escrita lá. E a forma, o passo a passo de fazer é igualzinho do bicho de pé e igualzinho do brigadeiro de ninho. Não tem diferença nenhuma, tá bom? A diferença está que você vai colocar 60 gramas de chocolate em pó, ou seja, 4 colheres de sopa de chocolate em pó para o brigadeiro de chocolate. Certinho, gente? Não há diferença alguma. A forma de fazer aqui é a mesma. Siga todo o passo a passo que o seu brigadeiro de chocolate vai ficar perfeito. Eu estou fazendo essa caixinha com 49 brigadeiros, era para ser 50, eu mando a parte algumas unidades a mais. Mas eu estou fazendo aqui porque eu achei ela muito linda mesmo. Fiquei tão apaixonada, foi o pedido de uma cliente. E aí eu quis refazê-la. Olha só, o ponto correto dessa massa é esse aqui, ó, gente. Ponto de bloco. Eu pego um pouco da massa, viro e ela cai em um único bloco, tá? E não afunda, obviamente. Vou mexer mais um pouco o nosso brigadeiro de ninho, para que vocês vejam mais uma vez o ponto de bloco certinho. E aí a nossa massa está pronta. Eu vou levar para esfriá-la e a gente continua o nosso vídeo aqui, ok? Então presta atenção no ponto de bloco mais uma vez. Caiu em um único bloco. Está prontinho. Vamos para a próxima fase do vídeo? Agora dá uma olhada na nossa massa, que linda que ela está, pessoal. Eu vou pesá-las. Lembrando que eu uso manteiga para untar as mãos, tá? As minhas... Os meus brigadeiros todos finalizados vão pesar 20 graminhas. Então aqui, ó... Às vezes a balança dá uma oscilada média é de 20 gramas para os nossos brigadeiros, para não ficar... Para que fiquem uniformes na caixa, tá? Então é isso. Pesei dois e agora volto com todos eles pesados. Como eu falei, já tenho todos eles pesados aqui. Eu queria mostrar para vocês o peso deles e agora eu boleio todos os nossos brigadeiros de morango. Brigadeiro de morango ou bicho de pé, fique à vontade, tá? Continuo boleando aqui e volto para vocês verem eles todinhos. Aqui tem todos eles boleados. Vou passar no leite em pó. E aí, pessoal, vou ficar fazendo isso aqui. Eu estou cortando as etapas, mostrando só o início da produção, que é para vocês saberem como que eu faço, tá? E para o vídeo não ficar curto, eu faço somente os primeiros para vocês verem. E aí o processo, para finalizar, é sempre o mesmo, tá? Passei no leite em pó. Eu sempre, antes de... Sempre peneiro o leite em pó antes de fazer esse processo, tá? E aí, depois que eu passo os brigadeiros, eu peneiro de novo. E normalmente eu boleio eles, tá? É super normal eu boleá-los para eles ficarem redondinhos e perfeitinhos, ó. Certo? E aí fica uma belezinha. Vou continuar aqui, tá? E aí agora eu vou, pessoal, olha só, bolear. Bolear não, é pesar a minha massa de ninho para vocês verem também, tá? Ela está perfeitinha. Assim como a nossa massa de morango, né? O nosso bicho de pé. Vou pesá-los, como eu falei, 20 graminhas, certo? Com exceção da massa, olha aí, 20 gramas, gente. E aí eu vou continuar aqui. A única que não vai ter 20 gramas de massa é o de chocolate por causa do granulado, olha aí. Certo? Continuo aqui e vamos para a próxima fase. Todos os nossos brigadeiros pesados, tá? Vou bolear o nosso brigadeiro de ninho. Vou bolear todos, certo? Vou continuar aqui. Tenham paciência que é assim mesmo. E agora, ó, com o passo de mágica, vou passar no leite em pó, assim como eu fiz com o outro, tá? Pessoal, é o seguinte, quando eu passo o brigadeiro de bicho de pé, o bicho de pé no leite em pó, ele tem a tendência de ficar mais sequinho por fora, sabe? A probabilidade dele de melar é muito mais difícil que o açúcar. Por isso que eu passei e também eu acho que para fazer o carimbo fica mais bonito quando eu uso o leite em pó, que é o que eu vou fazer aqui para vocês, ó. Mesma coisa que eu fiz no outro brigadeiro e estou fazendo nesse, né? Passando no leite em pó, colocando na peneira para tirar o excesso do leite em pó. E aí agora, ó, vou colocar... Exatamente, eu fiz isso com o outro, vocês não viram, mas eu fiz a mesma coisa, tá? O processo é o mesmo. Tiro da peneira, boleio e coloco na forminha que é a número 6, tá? Agora eu quero mostrar para vocês a nossa massa de chocolate, né? Pessoal, como eu falei, os ingredientes dessa massa vai estar na descrição do vídeo. Então dá um pulinho lá e o passo a passo é igual das que eu fiz aqui para vocês, sem segredo algum. Essa massa de chocolate, eu vou fazer o seguinte, ela tem que ser pesada com 16 gramas, certo? E aí eu vou começar, ó, aqui eu já pesei elas, estou boleando, gente, para o vídeo não ficar tão longo, mas já já, tenham paciência que vocês verão que eu fiz ela com 16 gramas. Por quê? Porque quando eu passo no granulado, ela fica com 20 graminhas, tá? Às vezes, por causa da balança, acaba oscilando um pouquinho, uma graminha a mais, uma graminha a menos, mas a gente chega aí em brigadeiros uniformes, tá? Que você olha assim, que está tudo igualzinha, mas a gente trabalha em cima de 20 gramas. Esse é o granulado que eu vou usar nos nossos brigadeiros de chocolate, ó, 16 gramas, 17, ó, 16, balança oscilando. E aí, ó, vou passar no granulado e agora eu boleio novamente para ele ficar perfeito. Vou fazer isso com todos os outros, tá? Mas dá uma olhadinha, ó, tá vendo? Deu uma leve oscilada de 19 gramas, 20 graminhas, mas a gente chega aí no resultado que a gente quer, que são brigadeiros perfeitos. Agora, pessoal, essas são as forminhas pétalas que eu vou usar, tá? E eu dobro elas, todas elas, dessa forma. Estou fazendo assim, duas, para vocês verem como que eu faço e depois eu abro elas e coloco a forminha, tá? E aí, ela é a número 7. E essa aqui são as forminhas tradicionais número 6. Aí, agora, ó, naquele nível aceleradíssimo montando a nossa caixinha, tá? Gente, cada um tem uma forma de montar a caixinha, tá? Eu sei que muita gente já abre todas as forminhas, né? Arrumam todas elas e colocam brigadeiro por brigadeiro. Eu tenho uma dificuldade enorme, porque quando eu estou fazendo dessa forma, apesar de saber que é bem mais rápido, eu amasso muito os brigadeiros. E aí, eu prefiro, então, fazer desse jeitinho aqui. Então, gente, cada um no seu tempo. Olha aqui como que ficaram lindos. Gostaram, gente? E agora eu vou carimbar. E é simplesmente lindo, lindo, lindo esses carimbos, gente. Fica, assim, sensacional. Eu fiquei apaixonadinha por essas, por essa caixinha de brigadeiro. Ah, essa caixinha cabe exatamente 49 brigadeiros. E aí, o que acontece? Eu sempre mando algumas caixinhas a mais, entendeu? Para o nosso cliente. Para ele ficar bem satisfeito, né? E normalmente eu mando umas de 6 a 10 unidades à parte para ele. Para ele ficar super satisfeito aí com os nossos brigadeiros. Agora, eu quero que você deixe um coração nos comentários para eu saber que você assistiu todo o vídeo de hoje. E se gostaram, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixa um joinha. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.